O que é isso, mano? O Ceará joga futebol. Ah, mano. O que é isso? Cara, eu não acredito que ele não deu esse pênalti, mano. É inacreditável, mano. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha o antijogo da torcida aí, cara. Mais uma tentativa no meio. Alô, amigos do Sport TV. Mais uma vez, falamos ao vivo. Promessa de um ótimo jogo. É jogaço. Apito o juiz. Tem bola rolando. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Cortou. Tem a bola dominada. Olha esse cara, mano. Domina. Na ultrapassagem, ótima bola. Num curtinho, cara. Peraí quem tava chegando, paisão. Boa, Otávio. Dá pra pegar, dá pra pegar, dá pra pegar. Tem espaço. Levanta a cabeça. Boa ali, mano. Quis passar porque era um lateral. Valeu, valeu, valeu. Nós chegamos. Conseguimos chegar. É porque era um lateral. Por isso que eu não quis bater, mano. Desculpa. Perdão, perdão, perdão. É, o R2, o R2 chama. Dá pra prender, né? Luan. Meu Deus. Caralho, toca essa bola certo, Pato. Vamos botar um pouco mais de vontade aí, filho da puta. Tem a bola dominada. Olha a bola. Trabalhando na direita. O cara não pode passar essa bola no meio do meu zagueiro, mano. Colô. Passa na boa. Passa bonito. A torcida gosta. Levantou a cabeça. Busca uma boa opção. Bateu pro gol. Valeu, valeu, Jaca. Valeu, Jaca. Valeu, Jaca. Valeu, 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 valeu. Bola, Henrique. Bora, vambora. Alex. E olha lá na frente, ninguém. Essa é a defesa que eu falava, Luiz. Não, porra. Para desse toque de calcanhar aí, paizão. Não, caralho, cara. Bonito. Passa na boa. Passa bonito. A torcida gosta. Bateu pro gol. Meu Deus. Não, toca curtinho. Ai, toca ali na frente. Não era no jacaré, não. Era ali, ó. Caixa colocando as pessoas em primeiro lugar. Tem bolinha. Meu Deus. Tem gol. Tentativa que... Posse de bola. Vai, Otávio. Sai nele, Otávio. Fica, Otávio. Aí, Otávio. Doutor as costas, Otávio. Condição legal. Tá vendo, Otávio? Fica lá na marcação. É escanteio. É escanteio. Ah, não. Não, não. Meu Deus, mano. Domina. Tem espaço. Bom lançamento à frente. Meu Deus, que passe ruim no jacaré, cara. Deu lateral. Caralho, cara. Os caras erram muito esse último passe, mano. Opa! Domina. Bora, Pato! Vamos! Deus. Caralho, mano. Finalmente, mano. Brasileiro, Nato. Costa de gol. Sabe marcar. Foi nada. Foi nada. Bastou um muralha no gol. Bastou um muralha no gol. 1x0. Anima muito o jogo. Dá gás. Fecha o tão pra frente. Meu Deus. Meu Deus! Caralho, cara. Vou parar de tocar com o triângulo, mano. Os passos que o triângulo estão horríveis. Tem bolinha. Tem gol. Esticada de bola na boa. Tentativa aqui. Posse de bola. Não, não pode deixar esse chute passar. Não pode deixar esse chute passar. Muito bem. Valeu, 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 valeu. Do primeiro tempo. Eu achei que a gente ganhou o meio de campo, tá ligado? Mas o nosso meio de campo tá bem, mano. 53% de posse. Vou deixar o time, mano. Vou mudar, não. Apenta o juiz. Tem bola rolando. Meu Deus. Os passos que o triângulo, cara. Simplesmente. Levanta a cabeça. Tenta um lançamento longo. Meu Deus. Tem espaço. Bola tocada. Sai nele, Otávio. Meu Deus, Otávio. Tu deixou esse passo acontecer. Não, 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 não. Meu Deus do céu. Vou parar de dar esse passo com o triângulo. É vivendo e aprendendo com esse jogo. Meu Deus do céu. Tem a bola dominada. Espera um passo. Bateu pro gol. Caralho. Ah, não. Eu não acredito nisso. No mano a mano. Bateu pro gol. Na trave. Na trave. Tem espaço. Tenta partir pra cima. Levanta a cabeça. Faz o top. Bateu pro gol. Olha o gol. Olha o gol. Gol. Vamos, Romário. Mais sorte que juízo. Mais sorte que juízo. Olha o recalde aí, ó. Fala dele. Fala do Alexandre Pato. Fala do Alexandre Pato. Fala dele, pô. Isso sempre dá dificuldade, pô. Fala do Pato. Fala dele. Fala do Pato. Fala do Pato. Faz dois a zero. Ótima bola. Pô, meio... Ter um MA, ter um... Ter um mate faz muita diferença, mano. Pela estirta. Pediu na frente. Bateu pro gol. 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 Isso é legal. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Finalizando. Sai pra festa. Sai pra comemoração. Sem mudar a dificuldade. O Pato acordou. Hat-trick dome. Olha que jogada, mano. Olha que bola, mano. Roger Flores. Bonito gol. E um de uma grande jogada. Era só ter o Muralha do outro lado? Gabriel Jamal saiu. Um toque, se eu fazer um gol desse, tá bom demais, né? Tá bonito. Pô, nem sei quem mexer, mano. Caralho, filho. Olha o nosso lateral. Cadê o Cristiano Joran? Vai ter que ser o Mugni. Vai ter que ser o Mugni. Ai, que bom seria ele se o Seara jogasse. É o terceiro gol. Abre uma bela vantagem. Pediu na frente. Vamos ver se é uma questão de time ou uma questão de dificuldade, né, galera, também. Levantou a cabeça? Busca uma boa opção. Ou se eu adaptei? Fernando Miguel, mano. Um pouco de cada. Vamos ver outros times, né? Como é que vai ser? Quando vocês vão jogar uma série assim, vocês colocam a formação que tem os jogadores ou a formação que vocês estão acostumados a jogar? Chega batendo, rapazão. Porra, tava pedindo bola. Bolou. Achei que ele poderia... Normalmente eu jogo com um meia no meio, no meio, né? Um M-A-T, um mate. Eu jogo com três pontos, com dois pontas, né? Condição legal. O famoso 4-2... 4-2-3-1. É a formação que eu costumo jogar. Meu Deus, cara. Meu Deus! Nada, professor. Enquanto no mundo o elenco eu uso o que tem. Nada! Perde uma grande chance completamente livre. Essa formação é boa. Puxa pro meio. Bola tocada. Ó, o cara fez um... É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele... Meu Deus, pato. Consegue o... Bateu pro gol! Ia ser um golaço do Mugni. Mas tinha ainda muito ângulo pra finalizar. Olha o nosso Cristiano Ronaldo Júnior aí, ó. Pena que é o Mugni. Valeu, 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 Mugni. Valeu, Mugni. Valeu, Mugni. Valeu, Mugni. Meu Deus, já tinha tocado. Meu Deus, já tinha tocado. Não, meu Deus, Luan. Tira! Meu Deus. Ah, maluco fez demais. Somos todos campeões. Cruza sem correr? Não cruza sem correr. Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. Pede. Bola trabalhada aqui. Puxa pro meio. Meu Deus, olha esse passo, cara. Meu Deus do céu. Passagem. Você ouviu ali? Não tem como, torcida. Vai matar... Vai morrer. Fim de jogo. Leva a bola pra casa, Pato. Head trick do homem, sem mudar a dificuldade. Leva a bola pra casa. A gente volta no Sport TV no troca de passes. Sport TV. Somos todos campeões. Vamos brigar lá em cima das cabeças. Vamos manter a mesma coisa aqui. Não vou nem mexer. Para de usar o triângulo pra dar passe. É, não consigo, cara. Cara, tem muita coisa do FIFA que eu tenho que abandonar pra jogar isso aqui, mano. Todas as minhas crenças que eu jogo há 10 anos. Vocês pensam que é fácil, mas não é fácil, rapaziada. Largar todos os vícios de correr pra caralho com os jogadores. De achar que todo mundo vai proteger a bola, igual, tá ligado? O Adriano no auge. É muito difícil, manos. A culpa é minha. Eu sei que a culpa é minha, mas é difícil, mano. E aí, você tá curtindo a livezinha, mano? Você já viu se você tá seguindo a minha live, mano? Vê se você tá seguindo aí. De repente, tu caiu aqui, gostou, ficou pela resenha. Veio pela gameplay. Viu que a gameplay é ruim, mas ficou pela resenha? Vai ver se tu tá seguindo, cara. Clica aí no coração. Porque eu vou conquistar o seu sub. De uma hora ou outra, eu vou conquistar. Não tem jeito. Ah, não sei se eu vou dar o sub ainda. Irmão, uma hora ou outra, eu vou conquistar o teu sub. Não adianta. Nós temos a meta do Natal ali, ó. A meta do Natal lá embaixo, ó. Eu vou conquistar o teu sub. Hora ou outra. Não tem muito o que esconder aqui. Olha o Romero aí, ó. E aí, Romero? Valeu pelo Prime. Seja bem-vindo a nossa família, mano. Muito obrigado. Eu tinha visto o radical. Você tenta atacar. Vamos ver agora a dificuldade. Seja bem-vindo a nossa família. Esse jogo aqui, você... Puxa pro meio. Tem a bola dominada. Condição legal. É até da aranha. Troca de passe. Hum... 70 mil seguidores, mano. Porra, a gente ganhou... Mano, a gente ganhou uns 3 mil nerd, Cal. Seguidores em duas semanas, mano. Muita gente nova! Por favor! Pelo amor de Deus! Pelo meio. Vai pelo meio. Bora, Pato! Não, Pato! Mata essa bola mais perto do corpo, Pato. Tem que te ensinar o básico. Um contra-ataque pode ser muito perigoso. Nada! Faz a distribuição. Boa! Beleza de bola. Bora, Jaca! Jute pro gol, Chaco! Gol! Olha o gol! Olha o gol! 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 Caralho, que gulaço, moleque! Menos 10k! Com precisão! Menos 10k! Que golaço do Jaca, mané! Vibra, comemora! Tá demais! Pra você curtir de novo! Por um outro ângulo pra você! Moleque, o goleiro nem esperava essa, filho! Com um a zero! Anima muito o jogo! Da gás! Menos 10k! Pede no meio! Uf! Cada interação de vocês... Proteger o ajeitou! Vindo pra lá e tudo isso ajuda muito... Você só pode achar... Humilde! Só tem humilde aqui no chat! Bela corrida! Vai embora, vai embora, vai embora! Não vou pegar não, vou pegar não! Faz! Pelo amor de Deus, Lorenzo! Moleque, o Lorenzo também ganhou a vaga, tá? Caralho! Pede no meio! Disparo na direita! O calceta joga, empurra! Pede no meio! Bateu pro gol! Fernando Miguel! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Dudu! Foi só no corpo! A falta foi bem marcada! O que é só no corpo? Tá maluco, cara! O que é só no corpo, cara? Caralho, filho herói! Eita! Peste na massa, garoto! O que é isso? O que é isso? Tentativa aqui, posse de bola! Pede! Bola trabalhada aqui! Não, travasagem! Você ouviu ali? Fernando Miguel! Dominada! Pede! Bola trabalhada aqui! Bonito, mano! Bora, Caxilho! Olha a chegada na boa! Bora, Caxilho! Achou um espaço bem pra entrada da grande área! Bateu colocado! Boa, Caxilho! Valeu, valeu, Pato! Valeu, Pato! Valeu, Pato! Vambora! Faz a distribuição! Tá acabando essa hora aí, ó! Aí que mora o perigo aí, ó! Essa saída de bola! Tem bolinha! Tem gol! Tentativa aqui, posse de bola! Isso! Dá a última forma nele! Isso! Isso! Pressiona ele! Pressiona, pressiona! Bonita bola! Temos um dia tréssimo! Vamos, Jaca! Golato! Olha e gol! Olha e gol! Gol! GOOOOOOOL! Que golaço do jaca mano, que golaço! Que golaço do jaca mano, que golaço do jaca mano, que golaço do jaca mano. Que golaço do jaca mano, que golaço do jaca mano, que golaço do jaca mano. O último é o Lenda? Então, eu tava jogando no último, não tava? Eu tava jogando no último mano. Tava difícil pra caralho. Ainda mais com 40 de entrosamento. Vira essa bola, bonito de ver. Bora, Otávio. Calma, Otávio. Calma, calma. Ah, metei a daranha. Gira tudo. Fernando Miguel... Deu lateral. Não! Não é assim! Não! Não! ... Só bola! ... Só bola! Só bola! Paga geral Exatamente pelo critério Começou a deixar o jogo seguir E agora deu cartão Moleque, já vai dar nove horas de live Mano, eu não acredito Irmão É porque eu abri hoje cedo Pra ver o basquete Bom lançamento à frente Ah, e o Pata não vai ganhar Nem se a vida dele depender disso Não Meu Deus do céu Que gola GOOOOOOOL Olha a entregada de uma zagueira, mano Olha o Luan correndo atrás do cara Olha que golaço, mano Golaço 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 Vou começar a abrir a aposta, hein Já tem muito protesto da torcida O torcedor gritou com o time sem vergonha Passa na boa Passa bonito A torcida gosta Se complica Perde a bola Moleque, a gente perdeu 20 mil nesse jogo Com dois gols do Jacaré Dudu Faz o toque Condição legal Meu Deus do céu Clareou o lance Consegue o cruzamento Deus, Fernando Miguel Fernando Miguel Olha o Hype 3 chegando Todos campeões Planos família vivo Meu Deus Ah, não, 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 não Não Consegue o cruzamento Caiu até o FPS do jogo, mano Aí voltou Meu Deus do céu Valeu, Deus Valeu pelo segundo mês, mano Mano, estamos a 2 dos 800, mano Olha a meta do Natal aí, ó Olha a meta do Natal aí, hein Faz a distribuição Pro Noel chegar O sacão dele de presente E dar pra você Daqui a pouquinho Tudo dá rodada pra você No troca de passes Ai, ai, ai E agora vai mexer no time Mas não tem outra saída O time não tá Não tá dando a resposta Puxa pro meio Tem a bola dominada Tem espaço Não ultrapassar Bateu pro gol Uh Tinha direção do gol Quase head-trick do Jack, hein Quase head-trick do Jack, hein Nossa, a bola passou muito longe A bola passou longe pra caralho Pior que os caras tão tudo cansadaço Tá na Copa do Brasil, cara A gente já perdeu na Copa do Brasil, mano Ô, Camargo Tu conseguiu ganhar o primeiro jogo da Copa do Brasil Quando tu começou? É impossível, mano Você que nunca jogou o PES Ganhar os primeiros jogos da Copa do Brasil É verão impossível Igor Muito tempo sem jogar o PES Com o time completo, mano Tem a bola dominada O Ceará joga futebol Ah, mano Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Que isso, mano Cara, eu não acredito, cara Que ele não deu esse pênalti, mano É inacreditável, mano Humilde, mas de feio Rasga ele Bota todo mundo Bota todo mundo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Quanto mais a gente ganha Mais próximo da derrota Quanto mais a gente ganha Meu Deus, Juiz Para de dar essas faltas aí Ai, meu Deus do céu Não Acaba Ai, ai, ai Valeu, Médio Feio Valeu pelos 10 Valeu, Rogidro Valeu pelos 6 meses, mano 6º mês dele Batemos a marca de 800 aí Rapaziada Deixaram a gente sonhar Sonhamos E agora Vamos por mais Que o Noel Vai trazer a boa pra vocês Marquem minhas palavras Dois gols do Jaca Décimo lugar, hein Cara, esse jogo Já foi um pouco mais equilibrado, né, mano Ó, a América tá lá em cima Vamos ver como é que vai ser esse jogo Cara, o Romário de treinador É muito pico O Romário tá focado, cara Cara, eu acho que Talvez a gente tenha acertado Na formação, mano Mesmo com a dificuldade A crack ou a estrela Gostei do Lourenço Ele cansa muito rápido Mas já chegamos A 50 de entrosamento O América é o líder, né Agora a gente vai ver qual é que é, ó Agora a gente vai ver Vitor Jacaré Eu vou botar a música do Jacaré Eu vou botar a música do Jacaré Peraí, aqui, ó A música dele aqui, ó Ó, se ele cravar Se ele cravar Já sabe que vai ter Lei do ex hoje Eu vou abrir a postinha Cara, eu vou abrir a posta Que é o seguinte E aí, teremos lei do ex? Gol do Jaca É sim ou não? Escavação bet Espaço sim Espaço quanto você quer apostar Escavação bet Espaço não Espaço quanto você quer apostar Agora é com o dinheiro da loja, tá? Com esse dinheiro Tu vai retirar prêmios Mais pra frente Muito em breve O Radical tá vindo Esse meio de campo pra gente O jogo é no orto, hein O jogo É No orto Mais uma tentativa Nossos uniformes tão um pouquinho Não, não tão confundindo Marlon Pede no meio Pede no meio Pede no meio Pede no meio Olha a bola Vai, Jacar Marlon Cortou Tendo domínio Tem espaço Está jogando com personalidade Bora Ah não Boa, Otávio Boa, Otávio Vira tudo Bonito de ver Matou no peito da grama Mantei a calma Nessa poça de bola Ih Que? Ah Vintei Ganha a dividida Rodrigo Dourado Ah Que isso Olha a bola Clareou o lance Bateu pro gol Valeu, valeu, valeu Valeu É Você precisa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Porra Olha o antijogo da torcida aí, cara Mais uma tentativa Eu acho que é do Ceará, né Algo que tá ali na minha frente Pede no meio Tira Ô Luan Que isso, hein Vai tá amanhã Não é gol, amigo Curada feia Vai aparecer Não é gol Mais uma tentativa Pelo amor de Deus, cara Passe longo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Levantou a cabeça Ai, ai, ai Bateu colocado Bonito, bonito Bonito E aí, BMZ 16 meses 16 meses dele Vambora Olha pela moral, mano As apostas estão fechadas, hein Bora, penão do Miguel Acho que o jogo ficou muito rápido Não tem outra ideia, menino Vai, 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 vai Vamos, Jaca Vai tomar no teu cu, Lourenço Desculpa, galera que tá na televisão Me perdi Me perdi Me perdi Você sente Meu Deus, Lourenço Que disaster class Que disaster class Como é que eu vou explicar Essa porra Bola no pezinho Isso, triangulação No meio de campo Bonito de ver Bate pro gol Bate pro gol Golaço, porra Que golaço É isso que a gente quer ver Que golaço Você vê que ele faz a curva Ele bate daquela maneira Tirando do goleiro Justamente buscando aquele ângulo Belíssimo gol Bonito, mano Bonito gol Triangulação do meio de campo Olha o meio de campo trabalhando Olha o meio de campo trabalhando Parecendo O triângulo do Phil Jackson Brasil Pra mim Brasil Faz Faz Porra, essa bandeira Tá tilt, mano Ô minha rapaziada Isso é coisa do Franklin, mano Tira essa bandeira aí, rapaziada Chega nele Dá a última forma nele Boa, Lourenço Condição legal Boa virada Não custou a perder gol assim não Olha só como ele sobe sozinho Não tem o que falar Só apenas lamentar Termina o primeiro tempo Ou a série B Ou a série B é isso aí Pediu na frente Ai, chuta Ai, Luan Cortou A série B é isso aí Tem a bola dominada Bate pro gol Bateu pro gol Uh Amistoso Internacional de vôlei masculino Esse maluco bate bem pro gol, mano Amistoso, hein Se aumentar fica muito difícil Cipar É o dilema do college, né Pede no meio É o dilema do América Mineiro O dilema do Coritiba Série A é muito difícil Série B é fácil demais Olha a bola Ah, essa é a bandeira Porra Ô, Franklin Vamos tirar essa porra, Franklin Alô, torcida organizada, velho Olha a bola Meu Deus Bate pro gol Não, não Apertei só um pouquinho, cara Apertei só um pouquinho, velho AD da Vivo Vou deixar pegar um pouquinho mais de entrosamento E de repente eu vou tentar voltar pro estrela, galera Vai ficar muito chato A gente tá adaptando, a gente A gente tá aprendendo a jogar Dividiu, perdeu Ó, que tá mortinho, mano Puxa pro meio Tem espaço Tem jogo, tem jogo Esse é o climão do campo pra você Valeu, valeu, valeu Vou mexer no time, mano O time tá morto O time tá morto, mano Vou tirar o jacaré Brincadeira Cara, aconteceu com o Pato, mano Agora que eu reparei que o Pato não tá jogando Aconteceu com o Pato, mano Suspenso, será? Não relacionou Eu nem mexi no time, cara Perdeu a pata Cristiano Ronaldo Júnior neles Se lesionou Você é o técnico que tá perguntando pra nós Você tá jogando com personalidade Ih, tem a bola dominada Você tá jogando com personalidade Você tá jogando com personalidade Deixa eu ser graça agora, rapazão Tendo domínio Deixa eu ser graça, rapazão O que eu vou falar? O que eu vou falar diante da câmera aqui? Bola trabalhada aqui Marlon Pede no meio Eita que pariu Esperto fazendo a roubada Que bolinha Bora, Munguini Não, meu Eu tirei do goleiro Sport TV Somos todos campeões Fiat Apo Você não dirige Você sente Ô, Radical Esse AD do Fiat Argo aqui é É um sinal, hein, Radical Ai, ai, ai Meu Deus, Munguini Meu Deus, Munguini Você tá jogando com personalidade Meu Deus, Munguini Meu Deus, que passe horrível Jesus Cristo Pô, eu também não acho a boa ideia Desse questionou o Ronaldo Júnior aqui, não Não ficou paia, não ficou, não? Parando pra pensar melhor, velho Deu o lateral Ficou claro que é um sinal? Ficou evidente Ficou paia, velho Vem desse, moleque Ele vai entrar mais não Tem a bola dominada Na ultrapassagem Você ouviu ali Consegue o cruzamento Camisa 98 Puxa pro meio Mais uma tentativa Na ultrapassagem Ótima bola Meu Deus, cara Mata a bola Foram indicados Doze minutos de agrécimo Bateu pro gol Goool Jacaré, Jacaré Jacaré, Jacaré Jacaré, Jacaré Forro Quem foi no sim Forro Porque essa é a lei Que mais Que mais entra em vigor No Brasil É a lei que mais tem Vítimas É a lei do ex Pede Bola trabalhada aqui Menos 10k Fim de jogo Obrigado pelo carinho Obrigado pela companhia Valeu demais Sport TV Somos todos campeões Ah, ele tá Riscutado mesmo Ah, era lesão, velho Inflamação muscular Tá de bom Tá de bom Música 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 Tchau, tchau.